Tá procurando itens como camisetas, moletons e outros acessórios do mundo dos animes? E então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas completas, moletons, almofadas, chaveiros e uma infinidade de produtos desse estilo. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. Os spoilers do capítulo 58 do mangá de Boruto já estão sendo revelados, trazendo consigo coisas muito interessantes para a continuidade da história. Desfechos, treinamentos e até quem sabe um suposto timeskip. E no vídeo de hoje eu vou te passar todo esse material textual que já foi revelado. E caso queira conferir completamente esse material, coloca a gente até o final desse vídeo. E caso seja novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder mais materiais como esse. Dito isso então, bora para o vídeo de hoje. Muito bem então pessoal, os spoilers revelados pela OD entre a madrugada e a manhã do dia 18, revelam algumas coisas interessantes para esse capítulo, como por exemplo, o seguimento que ele terá e o desfecho do Kawaki no meio desse processo. Segundo a fonte, ela afirma que a composição do capítulo será feita inicialmente, com 5% dele envolvendo alguns personagens de forma geral, 14% envolvendo diálogos entre pai e filho com o Naruto e o Boruto, provavelmente sobre o remédio que o amado concedeu ao Naruto, 40% do capítulo será feito entre o Kawaki contra a Sara de Mitsuki, e 41% entre o Boruto contra a Kawaki. Sendo esse então, um capítulo praticamente baseado em ação. Mas não se engane, pois ainda temos coisas muito interessantes nas entrelinhas desse material. Enfim, seguindo os detalhes da Insider, ela nos conta que o título do capítulo se chama Ferramentas Certas para o Trabalho Certo, Idiotas, Tesouras e Aquele Bastardo Maldito. Esse título é um kanjin do Kishimoto e representaria algo como se fosse, até mesmo tolos e tesouras cegas podem ser úteis a sua maneira. Sendo essa uma analogia bem interessante, até mesmo para as posições em que Naruto e Amado estão atualmente. Enfim, quanto a capa desse capítulo, dessa vez ela será dupla, trazendo vários personagens em sua composição, desde Ada, Kondi e até mesmo todos os ninjas dessa nova geração. Sendo marcados então como destaque no centro, tanto o Boruto quanto o Kawaki. Quanto ao texto da capa, ele diz exatamente o seguinte, continue avançando no caminho que você acredita, e então abra esse caminho. Chegamos então ao nosso quinto aniversário, marcando assim o quinto ano de serialização do mangá de Boruto. Sendo essa uma capa com todo jeito de que um timeskip estaria cada vez mais próximo, marcando assim o visual de todos os personagens dessa geração por uma última vez. Já que o próximo capítulo encerrará o material do volume 15, o que se espera que seja a metade do material completo desse mangá. Mas claro, tudo isso sendo apenas uma pequena especulação. Quanto ao conteúdo interno do capítulo, ele revela o seguinte, cena 1, página 3 a 8, a continuação do tema das pílulas. O capítulo então começa com Naruto e Boruto na casa dos Uzumaki, onde eles estão sentados na cozinha com um frasco de comprimido na mesa entre eles. Pelo que deu para entender, o Naruto já explicou parte do seu objetivo para o Boruto, pois o Boruto se questiona sobre o Naruto estar querendo medicar o próprio filho, com o intuito de suprimir a manifestação do Momoshiki. Naruto então explica que esse medicamento originalmente foi feito com um propósito diferente, e atualmente ele não pode confirmar a sua eficácia ou algo do tipo. Boruto se questiona se ele tomar isso, ele pode acabar realmente virando Momoshiki de uma vez. Porém o Naruto explica que se ele tomar isso, não significa que o karma vai simplesmente desaparecer, e sim supostamente o fato dele tomar esse medicamento, pode acabar desacelerando o processo de extração do karma. Boruto então meio desconfiado, retira as pílulas do frasco e acaba analisando elas de perto, comentando então que elas não tem cheiro de absolutamente nada. O Naruto se pergunta se ele está bem, e menciona que essa realmente é uma situação urgente. Não sabendo então qual será o efeito colateral, pois na pior das hipóteses, o Boruto pode vir a morrer. Ele não vai forçar o Boruto a tomar o medicamento, e diz que essa decisão caberá somente a ele. Boruto então sem pensar duas vezes, toma uma das pílulas diretamente, deixando o Naruto completamente pasmo. Essa cena provavelmente será mais expressiva no capítulo, com o Boruto mastigando, e o Naruto dando um pulo da cadeira completamente surpreso com a decisão direta do seu filho. Boruto questiona que o remédio não tem gosto de nada, e pergunta quantos desses ele deverá tomar por dia. Naruto acaba ficando irritado sobre a situação, e questiona se o Boruto ouviu o que ele realmente acabou de dizer, exatamente sobre o risco de que tomar o medicamento pode levá-lo até mesmo à morte. Boruto então diz que ele ouviu atentamente, e entendeu que ele teria que tomar a sua própria decisão. Os dois então começam a gritar e discutir sobre essa decisão tão repentina. Boruto então diz que ele tomou sim essa decisão de imediato, mas que mesmo não sabendo quais serão esses efeitos que o remédio teria na prática, ele teria que arriscar para então descobrir. Afirmando que se tratando do karma, ele simplesmente já se preparou há muito tempo. Por isso então, ele acabou decidindo rapidamente por ser uma pessoa preparada e completamente determinada. Pedindo desculpas ao Naruto por ter feito ele se preocupar dessa forma. Ele então agradece e diz estar feliz por receber esse medicamento. Porém ainda assim, o Naruto segue muito preocupado com a situação, afinal ele é o filho dele. Essa cena é muito mais expressiva no spoiler, porém eu acho que ela será ainda mais no conteúdo do próprio mangá. Agora a segunda metade do capítulo segue completamente baseada em lutas. A cena muda para o Kawaki e o Team 7 sentados ao lado de fora. Kawaki questiona o Boruto por ele estar tomando remédios agora. Boruto responde que sim e que existem riscos nessa decisão que ele tomou. Mitsuki segue sem palavras enquanto o Kawaki parece zangado. Ele comenta sobre o plano de gravar o karma no Koji, questionando que não adiantaria nada tomar remédio algum agora, antes mesmo da batalha que eles terão. Pois se ele morresse agora, tudo isso simplesmente estaria perdido. Boruto então responde que o plano de gravar o karma seria muito hipotético, e não teria garantia nenhuma de que realmente daria certo. Além disso, nem eles mesmos sabem o quão forte o Koji seria, e que na pior das hipóteses, esse plano simplesmente não funcionaria. Saradi então os interrompe e menciona que eles estão ali justamente para treinar e não para conversar. Enquanto isso, Konohamaru e Naruto apenas observam a situação de longe. Kawaki diz que eles não são realmente páreos para o Koji, e o Boruto retruca dizendo que é exatamente por isso que eles estão treinando. Eles então começam a discutir cada vez mais, até que a Sarada então os interrompe, dizendo que eles estão atrapalhando o treinamento. Kawaki está completamente furioso, chamando ela de idiota e mandando ela calar a boca, ao invés dela ficar se intrometendo onde ela não foi chamada. Sarada então fica irritada com a situação, pois o único objetivo ali é realizar o treinamento de controle de chakra. Só que o Kawaki está sendo completamente arrogante, mesmo ele sendo um novato nesse quesito. Kawaki então questiona se ter o básico seria o suficiente para eles, pois se continuar assim, quantos anos levariam para que eles viessem realmente a derrotar o Koji? 5 anos, 10 anos ou até mesmo muito mais? Boruto então diz que ele não deveria ser tão idiota para questionar um treinamento adequado, afinal foi uma decisão dele mesmo em aprender ninjutsu. Mitsuki diz que entende como o Kawaki se sente e pergunta o que ele de fato quer fazer. Kawaki diz que é muito simples e eles também vão gostar. Ele usa então as suas ferramentas para atacar o Mitsuki, o qual já estava previamente atento para essa ação do Kawaki, revidando então o seu golpe com o seu braço alongado. Kawaki diz que o Mitsuki não foi tão mal, e ele então responde para o Kawaki que as intenções dele já eram completamente previsíveis, já que só o que ele queria mesmo era uma situação de combate real. Konohamaru está prestes a intervir, mas ele acaba sendo interrompido pelo Naruto. Sarada diz que ela é a líder da equipe e que as coisas deveriam ser feitas da maneira dela. Kawaki então apenas a ignora e comenta que ele treinou muito com o Jigen no passado, explicando que os seus métodos de treinamento envolviam sangramento, sendo esse um período completamente infernal e que para ele seria simplesmente melhor estar morto. Kawaki então continua atacando o Mitsuki, enquanto a Sarada continua gritando com ele, comentando sobre a sua justificativa fútil para simplesmente lutar. Kawaki não aceita essas palavras e então decide atacar a Sarada no seu próximo movimento. Ela então se esquiva e lança uma bola de fogo para cima dele, o qual se defende logo em seguida. Em sequência a esse evento, ela lança uma série de shurikens para cima dele que parecem o atingir em cheio. Boruto se assusta com esse tipo de investida vindo por parte da Sarada, mas no final das contas o que ela acertou foi apenas um clone. Kawaki então aparece atrás da Sarada com seu braço moldado no formato de tesoura, mas o Boruto chega a tempo para intervir no meio do ataque. Boruto pede para que ele pare com isso, mas o Kawaki afirma que essa é apenas uma maneira dele treinar. Boruto então questiona o porquê dele estar tão impaciente com o treinamento, querendo então progredir de uma maneira tão rápida. Sarada então tenta interromper os dois nesse momento, mas o Boruto acaba pedindo para que ela não atrapalhe, pois ele mesmo vai ter que lidar com essa situação do Kawaki. Ela então acaba se questionando o que de fato aconteceu com os dois. Enquanto isso, o Mitsuki propõe um lance de vencedor para os dois, em que se o Kawaki vencer, todos eles seguirão o seu método de treinamento. Enquanto se o Boruto vencer, todos eles vão seguir o método que eles já estão acostumados. Enquanto isso, Konohamaru e Naruto seguem observando de longe, porém um pouco mais preocupados com a situação. Enfim pessoal, essa é a primeira metade do spoiler até o momento em que eu estou fazendo essa gravação. Logo mais no decorrer do dia, sairá a parte final e eu volto aqui e faço mais um vídeo sobre o restante para vocês. Mas então pessoal, esse foi o primeiro vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei e deixe seu comentário aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião. Enfim pessoal, vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho